Eu vou fazer voz de entregador de pizza. Vamos ver se vai atender. Pizza pura no covinho. Olá! Oi, hein? Entrega! Pizza! Trolei! Neto, na moralzinha, sem fazer o que tu fez lá fora, hein? Ô, Caio! Leite! Alan! Mano, eu descobri que a Neto Leite veio aqui perto. Que? Que? Porque eu vi o Mike. O Mike não gostou do Felipe Neto? Eu lembro dele, mano. Deu pequenininho, assim, bem pequenininho. Eu tô até ficando brincando com ele. Mas não poderia ser qualquer outro gol dentro do mundo? Não, é. Não, é. É o Mike. E a mulher lá quis esconder segredo. Não, aqui mesmo é o meu filho. Ah, deu uma desconversada. Deu uma desconversada, eu falei... Mas é longe? Duas ruas daqui. Eu tava querendo fazer um imagem lá. Mano, eu acho que rola a gente... O que é o Mike? Caio? Deve tá dormindo, velho. Vamos ajudar a sair. O Caio tá dormindo, garantir. Tá aqui, ó. Ele tá aqui fora? Vamos ver, vamos ver. Tá aqui! Ah, safado já acordou. Vai lá, Tantã, pega! Calca aqui, ó. Fala comigo. Vou te falar, mano. Eu descobri que a NetoLab é duas ruas daqui de cima. Aí vê os condomínios, cara. Cê já viu a NetoLab? Tu sabia já? Eu já vi na internet, mas pessoalmente ainda. Não faço assinatura aí. Podia invadir e roubar as plagas de 10 milhões. E eu sou ladrão, rapaz. A meta é entrar na NetoLab e sair de lá com o diamante de ouro do Felipe Neto. Agora ele vai pegar os 50 mesmo? Qualquer coisa eu imprimo uma. Fica de boa. Vambora, vambora. Ó, tô aqui. Tantã já tá aqui. A gente tá indo de carro. Primeiro, porque eu tô gordão. Não aguenta outra voltinha que nem eu dei com o Tantã. E tá chovendo, né? E quando chove, arrebenta o topete do Playhard, ele fica chateado. Não rola, não rola. O plano é invadir. Eu acho que é dar um chute na porta. Vamos... Chute na porta é abusado. Chute na porta é abusado. Pular um muro, talvez. Pular um muro. Perigoso, perigoso. Perigoso. Não, eu acho que é invadir mesmo. O Tantã já conhece lá o Mike. Não sabemos se a galera vai tá lá, se vai ter alguém lá. A missão hoje é esquisita. Mas vambora. Essa casa que você viu? Essa aqui, pô. Essa aqui. Eu tava aqui na frente aqui com o cachorrinho Mike. Agora eu não sei se tá aí. Será? É gigante, hein, mano. É, não dá pra pular, velho. Não dá pra pular. Eu consigo pular, mas eu vou tomar cheiro, velho. Ah, mano. Vamos tentar fingir que, sei lá, velho. A gente fala que é lanche, almoço dele. Pizza, 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 pizza. Às vezes ele até pediu, tá na hora do almoço. Vambora, bora. É pizza. Eu vou fazer voz de entregador de pizza. E pizza. Pizza? Isso. Calabresa com queijo de texugo. Calabresa o quê? Queijo de texugo. Gostoso demais! Calabresa com queijo de texugo. Entra logo! Por que que não falou? Cadê? Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu. Meu Deus. Cadê a pizza? É, calma aí, tá entrando o cara aqui. Vai lá aí, tudo bem? Oi, tudo bom? A pizza aqui, ó. Pera aí, pera aí. Aqui atrás, a pizza. Aqui, ó. Vamos embora. Opa! Moço da pizza! Falaram que ia ter pizza. Trollhei! O rato descobriu que era Neto Alegre aqui e a gente veio invadir pra... Oh, bem-vindo, gente! Pô, desculpa, eu tava meio estranhado. E a gente falou mentira, falaram que era pizza. Na verdade, era só a gente. Mentiroso! Mas tinha pizza. Só que foi embora. Calabresa, mentiroso! E por que que tinha uma pessoa me filmando lá dentro da casa? Ah, eu contigo. As coisas ficam filmando pro Dalarar aí dentro. Ah, faz sentido. Faz um tour na Neto Alegre. Vocês querem conhecer a Neto Alegre? Lógico, lógico. Vamos lá no fundo, vamos lá. Vamos lá. Bruno, oi, ti, 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 ti. Rápido, rápido, rápido. Mano, a gente gosta muito de você e tal. A gente veio invadir a Neto Alegre. Recebemos aí, fomos recebidos por você. Mas, o que a gente quer saber? Cadê o Felipe? Felipe Neto. Ah, porque é da Marvel, né? É óbvio, velho! Título, né? Título, né? Já combinamos tudo. Tá lá? Ele tá lá? Isso é bom. Deixa eu ver. Tem um bagulho ali pra cavalo. É, tem um negócio de cavalo ali. Que isso? É gigante. Esse é o carro do Felipe. Esse é o carro do Felipe. Aqui é o carro do Felipe aí. Vão fazendo tudo pelo carro do Felipe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Chega aqui, Tartar. Que isso, mano? Deixa eu ver aqui de novo aqui. Deixa eu ver. Nossa. A Bruna que deve sentar aí às vezes, né, mano? Não, na verdade, o Felipe, ele não tem carteira. Que? Ele não tem. Que coisa absurda. Mano, olha isso. É tipo uma análise especial. Caraca, dá pra jogar videogame aqui, mano. Olha só. Tem botão, joystick. Tem um joystick de barubank, velho. Certo aqui vai pro automático. Vamos fechar pra não estragar, velho. Tem Playstation o bagulho praticamente. Tem o Playstation no banco. Vou até limpar a minha marca de digital ali depois. Vem, filho. Vem. Nossa, aqui é o lugar mais, meu amigo. Não, aqui é pra ter um cavalinho, um pône. É, mas é esse, né? É pônei? É pra ter cavalo. Tá me zoando que é pra ter um cavalo isso. É, pô. Eu quero um cavalo na GameLand. Eu também quero um cavalo. Eu quero um pônei. Eu quero um unicórnio. Quero comer. Quase perdi minha cabeça agora. Nossa, é muito alto, meu amigo. Chegando. Entrou. Entrou na casa. Olha. Bem-vindo a minha casa. Parece feridico, hein? Mas aqui é cozinha. Não, aqui é assalto. Ah, tá. Comer um sujo. Ali a gente tá comendo. E aí aqui vai ficar os joteiristas trabalhando e tal. E aqui é o quê? Aqui tá fazendo barbinha aqui. É, é. Pra fazer iogurte essas coisas. Aqui vai sentar. Aqui é onde os joteiristas vão trabalhar. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Tranca o Bruno com o canal. Filipe, vai, 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 vai. Eu passo tudo ali, cara. Eu quero uma divisória dessa pra dividir o meu banheiro do meu parque. Agora você não tem que cortar o meu parque. O Clemo quando faz cocô, o cheiro fica no parque inteiro. Que nojo. Mas o meu tem cheiro. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. O Clemo tem cheiro. O cabelo dele não pode parar o saco. Pode mexer. A bala não pode mais bar. A cozinhar é do tamanho do meu parque. Maior que o meu parque, meu amigo. Ué, mas aqui a gente já passou por aqui, não? O cheiro tá do lado da água. Oi, gente. Ela tomou o susto quando me viu de máscara. Desculpa. Normal. E da hora é o operador de áudio ali. Na verdade é o cunhão, olha. Agora, galera, deixa o like. Eu vou beber água da NetoLab. Desafio incrível aqui no Final Level. Você só vê por aqui. Uau! Bebeu água daqui que eu não tenho inscrita, hein? Mas só tem um copo na NetoLab? Mano, eu perguntei de áudio pra fazer cruzando uma boca. Tem mais copos? Tem, né? Na vontade, gente. Valeu, hein, Bruno, por trazer copos para a nossa casa. É, Bruno? Caraca, hein? A minha mão tá ocupada com o milho pra nós. Ah, tá, não. Preguiça. Prefe, prefe, prefe. Acho que o Dunk é água também. Qual sabor que tem essa água? A água aqui é mais gostosa. Ela é mais transparente. Não tem cheiro de nada. Oh my god, incrível. É que eu tomo banho na caixa d'água. É o quê? Mano, eu tenho água com gás nessa parada. Tem água com gás, mas a água com gás tá meio cagada. Nossa, meu parceiro. Se inscreva e dê like nesse vídeo e compartilha com seus amigos. Eu amei. Eu vou tomar mais um pouco. Não deu muito certo. Tá de fora, então. Tá quase acabando. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Pera aí. Aqui é o último lugar que vocês vão ver. Tem luz aqui? Porque ali é o estúdio. Vai ter o segundo lugar. Aqui tem. Vamos ver, vamos ver. 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 Aqui. Nossa, é gigante isso aqui, velho. Meu amigo, aqui é tamanho talentoneira. Então pode entrar? Filipe. Entrou. Porra. Aqui na verdade é 4K. Caraca, olha esse tamanho de 4K. O quarto é do tamanho da que ele vem de domingo. Ué, mas... Gente do céu. Esse é o closet? Eu tô com muito medo de sair entrando no banheiro dele e ter um bobozão banhando. Falou comigo? Mas aí no banheiro tem que passar pelo closet. É, mas é apartamento. Mano, você sabe quando você é p**** quando o seu quarto tem a câmera de segurança. É o closet pela câmera de segurança. Parece que uma peladão, mano. Incriso. Isso é um perigo, né? Quando ela abri a sala, ela fez. Esse é estúdio com o Filipe? Pera aí, ó. Deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal que a gente vai entrar. Tantan, não me isso aí. Pelo amor de seu fato. Como é que acende a luz aqui? Tu acabou de apagar. Parabéns, viu seu cocô? Só isso aí de luz? É, mas aí liga todas as paradas, né? Ai, Tantan, na moral, tu tá aí no estúdio do Felipe Neto, né? Segue o Instagram do Final Level, ó. Fazer stories. Olha lá. Ah, né? Quer ir lá também. Sou o Felipe. Olha, Tantan, Tantan, tá aí do lado, velho. Deixa eu saber. E aí é isso. Isso aqui a gente montou aqui. Oi, Tantan. E aí ele grava aqui, ó. Senta aqui e grava aqui. Aí tem computador ali pra gente poder monitorar. Tem aqui a monitoração daquela câmera ali. Exatamente. Tem aqui a lapelinha. A lapelinha. Essa aqui é a lapela que eu uso. Olha, essa lapela aqui é boa, hein? Ela é muito boa, né? Então a galera não funciona ela. Aqui é a maquiagemzinha com o Felipe. Maquiagemzinha. Tem que ter, né? Acho que ele não tem um monte de espinha. Vários brotões, né? É, tem marcante mesmo. Então, tem que botar isso de boca aí. Aí tem que jogar água. Cai aquele tesouro no chão, quebra, pronto. É, exatamente o que acontece. E aí é isso. A gente é carpete, pô. Vamos lá, se cadere. A gente podia gravar um flipar aqui, né? Com certeza. Vamos pro escritório. Vamos pra lá. Vamos flipar aqui? Podia. Flipar aqui. Eu gostei da ideia, hein? Bora, Tantan. Vamos lá. Conhecer o Felipe. Falar com o Mike. Xiii. Abre aí, pô. Eu não tenho a chave. Ah, mentira. Ele tava em cima. Ué. Se ele trancou aí, por que ele não tá aí, né, bro? Tu falou que o cara tava aí, pô. Olá. Cadê tu? Cadê o Felipe? Ele não tá aí. Como assim lá em casa? Pode ir uma parada a tua. Ele não veio ainda, pô. Pode ir uma parada a tua. Ele não tá aqui. Só ele tem a chave pra subir? Tu triste, eu não tô feliz. Cadê o Felipe? Não tá aí não? Não, não tá em casa. Pô, tu falou que ele tava aí. Tu viu o carro dele? Tá aqui? Mas o motorista tava com o carro dele. Olá, eu sou o Felipe Neto. É, não serve não? Não. Não? Não. Camelo preto? Não. A gente podia gravar também o Free Fire dentro do carro do Felipe Neto. Não, não. Não, não. Mas aí você fica lá junto. Dirigindo a gente, a gente lá não. Não, não. A gente pode gravar no estúdio? Não, não. Não, não. Não. Sabe qual é o que ele chega, Vi? Não, não. Por isso que o Mack não tá indo. Vamos fazer o squad lá então do setor. Pá, a gente pode gravar no squad lá no estúdio. No estúdio. Cagar pra eu ver o que eu tô bom? Porque é só bala na cabeça. Tá bom. É o próximo vídeo Free Fire, é isso? Ah é. Esse vídeo acaba aqui. Mais um próximo Free Fire. Então valeu galera, se inscreve aí no canal, se inscreve e marque a notificação para o próximo vídeo da LATOLAB mais transparente do Free Fire. A gente vai gravar agora, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, LATOLAB!